Menino, eu não posso com um capítulo desse de Kingdom não, viu? Com o romancinho, o Chip, entre Shin e Kyokai, todo mundo em dó, né? Com aquelas mãozinhas se entrelaçando. Ah, Matheus, mas é uma técnica de luta. Não quero saber, Chip, está em alta, certo? Esses dois vão ficar juntos no final ainda. Ó, e o diálogo lá do Gyo 1 pra galera, hein? A gente não pode subestimar não essa galera, porque eles têm um potencial muito grande. Que capítulo. E no final? Ó, eu me espanto muito com o Uriboco. O cara pode estar blefando, mas não está não. Está blefando não. O que é que esse cara está aprontando, hein? Vamos analisar tudo direitinho? Produção, Rod, La Vinheta. Capítulo 550. Novidades. Sobre o Tempo Limite. O Tempo Limite que Gyo tem, né? Está lá a galera com um monte de refugiado, que foi o plano do nosso Ouzhen. Aí está um monte de gente lá. Está um carnaval de Olinda na cidade. Vai alimentar esse povo todo? Está lascado os montamentos descendo. Que é a estratégia do Ouzhen pra pegar a cidade pra eles. Mas, bom, galera. O capítulo começa, né? No QG de Kim. Está lá os soldados. É muito agoniante, viu? A gente fica por dentro, né? Das sensações de uma guerra. E eu fico muito feliz pelo autor, né? O Hara Yasu Risa trabalhar dessa maneira. Porque você vai vendo os soldados mortos, a galera pesando, né? Tipo, meu Deus do céu. Ele morreu. Ele era meu amigo. A gente tomava cachaça junto. É uma tristeza só, véi. E a galera procurando fulano. Cadê fulano? É muita agonia. O sentimental, né? Vai lá em cima que a gente fica... A gente nem conhece esses personagens tão a fundo quanto um Shin, um Akio Kai. Mas a gente fica sentindo, né? Como se a gente estivesse na guerra uma pilha de cadáveres aí. Povo procurando por gente conhecida. É uma agonia danada. E quando os novatos se encontram... Ai, meu irmão, eu pensei que tu tinha morrido, rapaz. Como é que tu me aparece? Só aparece essa hora. É tão feliz, né? Ele se abraçando. Então a gente vai sentindo aí qual é a vibe da coisa. Terceiro dia na batalha, certo? Da batalha, no caso. Nas planícies Shukai. Foi um dia praticamente que só teve aí, né? O flanco esquerdo de Zhao contra o flanco direito de Qin. Muita agonia, viu, galera? Porque, veja só. O centro do exército central de Zhao, né? Comandado por Riboku. E o exército central de Qin, comandado pelo Ouzen. Tá ali, ó. De boa. Só observando, bolando novas estratégias. Ó, o Monten, ó. O cara... O que ele conseguiu fazer no primeiro dia, que tá durando até hoje, né? Manter o impasse aí, contra o Kisui, etc. Excelente. Então o terceiro dia foi mais uma batalha aí, né? Desses flancos esquerdo de Zhao e direito de Qin. Mais aí, né? Do exército Hixin contra a unidade do Gyo-un. Claro, teve participação dos outros lados. Mas a batalha mais brutal desse terceiro dia foi a que a gente tava acompanhando nos últimos capítulos. Unidade Hixin contra a galera do Gyo-un. E tá lá, Cario, tem bola de estratégia pro outro dia. A gente vê que tem muita gente que não descansa de um dia pro outro, viu? Os estrategistas são os que menos dormem. Porque eles têm que estar avaliando a batalha pra saber que contramedidas eles tomam no tempo presente. Quando a batalha passa, que tal os soldados ir descansando? Vamos ver onde a gente errou pra bolar um plano? É o técnico do time, né? Os jogadores de futebol tão dormindo e o técnico tá lá, matutando, né? Botando os neurônios tudo pra funcionar aí. Aí vamos para a tendinha da Kyo-Kai. Tá lá ela. Tetraplégica a menina, né? Porque não é pra menina, né? Foi lá, defendeu todo mundo, ficou de pé. Ao ponto que o Gyo-un chegou lá e meio amigo. Que olhar dessa mulher. Parece um dos seis generais de Kim. Que ele tava subestimando até essa batalha. A visão do Gyo-un mudou muito, galera. Isso é um perigo. Porque agora ele não tá mais subestimando o Shin nem a Kyo-Kai. Nem a unidade de Hixin como um todo. Então ele vai pra cima no quarto dia de uma maneira muito mais brutal. Certo? Aí chega o Shin lá. Ei, que eu caí, que eu caí. É o seguinte, meu irmão. Eu bebi pra caramba aqui, ó. Eu não tô conseguindo mais me manter de perão. Dramatização Oblu. O menino chega a bebo lá. Mas não é bebo de cachaça, não. Ele realmente tá a bebo de tanta porrada que levou na cabeça. A gente viu no capítulo passado como o Gyo-un é forte, né? Tá! Nossa tabocada que o Shin... Quase perdi o sentido. O menino no final dá uma desmaiada ali, né? Foi uma agonia danada. E ele chega se revirando. Vai pro ladinho de Kyo-Kai falando dos feitos dela. A galera tá falando, viu? A galera que tá sob teu comando ficou doidinha por tu. Não só isso. Quem tá sob o meu comando direto também tá doidinha por tu. Ou que o Kyo-Kai deve ter tão nascido. Me desculpa aí, né? Porque tu sempre tem que resolver os meus problemas. Quebrar uns galhos aí pra mim. Mas ela tá de boa, meu irmão. E aí ela pega a mãozinha do Shin. Aí o Shin... Ei, menino! O que que é isso aí? Olha, não ia rolar nada, né? O redor não pode se mexer direito. Como é que ia rolar o bambuleiro nessa noite? Não ia dar, né? Aí, menino, ela... É uma técnica que dá energia pra pessoa. Eu sei de outra técnica que tira a energia da pessoa, viu? Mas o Kyo-Kai também sabe que quando o Shin se assusta, ela é bobo. Na verdade, isso é uma técnica que tira a energia da pessoa. Muito legal o diálogo dele, galera. Isso vai construindo aí o chip dos personagens, né? O chip é uma maneira mais bobinha de falar. Mas eu creio que a gente vai ter um romance forte entre esses dois no futuro. Porque a gente tá vendo eles crescendo, né? Criancinhas, exército de 100 homens, não sei o que, não. Já estão aí jovens adultos. Já, já podem ter uma penca de filho. Mas ainda vai ter muita guerra, viu? Até lá, eles vão estar se estranhando. O Shin vai estar com aquele comportamento de... Mas o Shin, ó. Tá com quantos anos ele é agora? Uns 22, né? O menino age como se tivesse 10. Eca! Quando vê... Tá vendo, né? A criança na sala. Aí vem um... Tá passando sessão da tarde. É um casal se beija. Aí a criança... Eca! É o Shin. Pera aí, Shin. Tu tem 10 anos. Tu tem 22. Já era pra tu tá... Opa, aqui, o Kai. Pegou na minha mãozinha? Coisa boa. Coisa boa. Se tu me dá sinais... É, aí a gente vai pro grupo do Uriboku. Tá tendo uma reunião do alto escalão. E o Guiou 1 tá falando pra galera do que ele presenciou ali em campo de batalha, certo? Que ele sentiu a presença dos seis generais de Kim ali, certo? Aquela presença que cada um tinha individual nos olhos da Kio Kai e nas atitudes do Shin. O Shin, por ter enxergado o incêndio, por ter feito frente a ele com a lança do Oak, certo? Quando teve aquele flashback ali do Oak, né? Micro flashback com o Oak entregando a lança pro Shin. Claro, eram as lembranças do Shin. Mas você também pode interpretar como se o Guiou 1 estivesse enxergando aquele momento. Que não foi uma simples coincidência, como ele tava dizendo. O Shin merece. E o peso o Guiou 1 sentiu. Beleza que o Shin sentiu mais o peso da lança, da Glyve do Guiou 1. Mas, né? O cara interpretou ali, pô, a gente não pode subestimar essa galera, certo? Se a gente deixar eles evoluírem, eles um dia vão conseguir um poder aí equivalente aos seis generais de Kim. E o Guiou 1 não vai falando só desse terceiro dia de batalha. Ele se refere ao primeiro, o que é que o Mouten fez no primeiro dia. A gente acompanhou, né? Os lances dele lá contra o Kisui. E também no segundo dia, o Ouhon pra chegar o Shin no terceiro dia. Então, veja, galera. Esses três novatos aí, certos novatos, são os supernovas de One Piece, né? Eles crescendo aí no exército, a gente não pode subestimar. Pela atitude do Shin, o Guiou 1 já não quer mais subestimar o Mouten nem o Ouhon. Eles não querem mais subestimar ninguém. Então, se a batalha foi bruta nesse primeiro dia, já que eles estavam subestimando um pouco, agora é que eles vão pra cima com tudo, velho. Eles vão estar enfrentando aquela galera, certo? Sabendo que ali tem um grande inimigo e não alguém que eles devam considerar menos. Esse é o perigo. Então, ele vai até falando que o pior futuro possível pra Zao é deixar que Shin, Ouhon e Mouten vão evoluindo, vão amadurecendo em guerra, certo? Mas aí, tem outro lado. O pior futuro para Kim será agora nessa guerra perder Mouten, Ouhon e Shin, Kyokai também, e os líderes, né? Ouzen, Kanki e Yotawa. Galera, são sete pilares de Kim aí que podem ser dizimados aí nessa batalha, né? Nas planícies Shukai contra o exército de Zao, comandado pelo Uriboku. Então, é muito tenso que a gente sabe do nível de periculosidade do Uriboku como estrategista. A gente viu isso no exército, no arco da coalizão, né? O que é que ele fez com a união dos cinco exércitos, a finta que ele usou toda aquela guerra só pra ir por ali pelo Portão Sul. O cara é muito inteligente, a gente não pode subestimar o Uriboku nunca, principalmente pelo final desse capítulo que eu queria dialogar com vocês um pouquinho. Bom, aí eles continuam o papo deles e tal, tão tranquilo porque tão sendo comandado pelo tal, né, Uriboku, até que chega as notícias sobre as provisões de Guiô. Quanto tempo eles aguentarão? Isso é uma informação muito importante porque o exército de Zao tem que liquidar o exército de Kim antes que a cidade caia, certo? Ou então a cidade permanecer por tanto tempo que o exército de Kim não tenha mais provisões e aí todo mundo morra de fome e se lasque. O exército de Zao não precisa fazer nada como o próprio Uriboku fala no capítulo, velho. E aí, e aí? Conta aí como é que essas coisas que tá acontecendo lá, aí o cara vai e fala eles aguentam por uns 15 dias. Adorei aí que falam, né, no meio da reunião. Não, 15 dias não. Se eles aguentarem 10 é muito. E aí, Uriboku, o que é que a gente vai fazer? Por quantos dias a gente tem que manter Guiô alimentada pra Kim perder a guerra? Guiô vai ficar alimentada por 20 dias. ó, se em 10 dias o exército de Kim vai perder toda a sua provisão, né? Kanki vai morrer de fome, Ousei morrer de fome, Yontão vai morrer de fome que até o Rek perdeu metade das provisões lá lutando contra os bárbaros. Minha gente, se realmente Guiô durar 20 dias a gente vai ver uma batalha com os soldados cansados parecido com o que a gente teve lá, né, no final do arco da coalizão. Que o Shin tava lutando com tudo, a galera sem dormir direito. Então me preocupa muito, mas isso é um blefe do Uriboku? Não pode ser. Se ele tá falando apenas para os seus ali, certo? Não é um blefe. Mas como ele vai manter Guiô alimentada por 20 dias? Vai racionar a comida? Acredito que não, eles já tão racionando. Se, por acaso, racionar mais ainda, a galera vai ficar fraca. Kim vai notar e vai invadir a cidade, porque sabe que a cidade, o interior dela tá fraco pra se proteger, o povo tá mal alimentado. E consegue, então. A única coisa que eu consigo pensar nessa informação do Uriboku é que ele vai mandar mais mantimentos para Guiô de alguma forma. Como? Kanki tá lá cercando. Eu tô acreditando que uma das fintas, um dos dribles aí do Uriboku vai ser mandar algum exército surpresa pra enfrentar o Kanki e mandar mantimentos para Guiô. Certo? E se isso acontecer, lascou. Não vejo o cenário do Kanki perdendo, porque ele é um cara muito inteligente, certo? A gente viu agora na Batalha das Cinco Colinas o que o Kanki fez, né? Com aquele mural, né? De corpos, de cadáveres. Então, cara, é muito inteligente, muito cruel. Acredito que ele pode ter contramedidas. Mas também resta saber o que é que o Uriboku vai fazer, quem ele vai mandar, como ele vai mandar esses mantimentos, que é a minha maior hipótese. Certo? De onde vão vir esses mantimentos? Será que os soldados vão canibalizar as pessoas lá dentro? Não sei, né? Vamos ver aí quem sabe a história real. É um espalha danado saber a história real da unificação da China, né? Mas, enquanto isso, quem não sabe, a gente vai lendo mangá aqui e se emocionando. Ó, queria muito saber a teoria de vocês sobre essa sobrevivência de Giyou, né? Por que o Uriboku tá dizendo que a cidade vai sobreviver 20 dias? O que é que vocês esperam pro quarto dia de guerra? Vai ser centrado no flanco direito de Kim, né? Na unidade Hishin, Wohong, etc? Vai pro flanco esquerdo, que é o flanco aí do Moutem? Ou a gente vai pros exércitos centrais? Eu não acho que eles vão se mobilizar agora, não. Ou vai mostrar mais do Rek e da Iontama, já que a gente tá falando muito em provisões nesse capítulo? Algo a gente fica aí confabulando, né? Então, quero muito ver os comentários de vocês pra gente comentar eles também no próximo review, na próxima análise, beleza? Me segue no Instagram, me segue no Twitter que é muito importante. Teve o vídeo aqui falando dos vencedores do Oscar. Não perde, beleza? Shake it right! Até a próxima! Aê, meus queridos! Nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir e de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue, dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada! E aí,